Você precisa assistir esse vídeo. Esse vídeo pode melhorar a sua vida. Mas como? Pensa comigo. O seu dia a dia, ele não mente pra você. Quantas horas você passa no trânsito? Quando você precisa de atendimento de saúde? Você é bem atendido? A sua cidade alaga toda vez que chove? Se você mora em Maceió, tenho certeza que suas respostas não foram boas. A pergunta que eu faço é, Maceió tá massa pra quem? Nos últimos quatro anos, vivemos dentro de uma fake news gigante. Tentaram nos vender uma mentira, uma Maceió onde tudo está às mil maravilhas. Mas a verdade é bem diferente do Instagram da Prefeitura. A verdade é que a educação de Maceió piorou. Isso é um dado oficial. A verdade é que o trânsito travou de vez. A verdade é que a Prefeitura recebeu 1,7 bilhão de reais da Braskem, mas nunca deu nenhum centavo pra ajudar as vítimas. A verdade é que a Prefeitura gastou 8 milhões de reais com a Escola de Samba do Rio de Janeiro, enquanto tem milhares de crianças sem creche aqui em Maceió. A verdade é que a parte baixa e a parte alta de Maceió são tratadas de formas diferentes. E por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque só você pode mudar essa realidade. Eu sou Rafael Brito, deputado federal, pré-candidato a prefeito de Maceió. Já fui secretário do Trabalho, do Desenvolvimento Econômico, secretário do Turismo do governo de Alagoas. Um montão de gente me chama carinhosamente de tio Rafa, o secretário da Educação que criou as creches do programa Cria e o cartão Escola 10, que vem fazendo tanto sucesso que inspirou o programa Pé de Meia do governo federal, que está levando uma renda extra e um futuro melhor para milhões de estudantes em todo o nosso Brasil. Eu quero te convidar para uma conversa que começa hoje, mas não tem data para acabar. Estamos fazendo encontros, discutindo com especialistas, construindo ideias e soluções para Maceió. Me segue nas redes, entra no nosso grupo de WhatsApp. Quero muito conversar com você. Com trabalho de verdade, sei que a gente pode melhorar a sua vida. Vamos juntos?